Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be It's even harder to picture that you're not here next to me You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in our time that you waste... Olá pessoal, estamos de volta! E olha só, uma das propostas da Escola de Talentos da BNTV é fazer com que as pessoas cantem e bem, viu gente? Aliás, como aquele velho ditado, quem canta os males espanto, não é verdade? E olha, a apresentadora Patrícia Capato tem o sonho de ser cantora e através da Escola de Talentos da BNTV, ela está realizando esse sonho Vamos acompanhar a primeira aula da Patrícia Então agora, nós terminamos a aula, então nós vamos fazer o desaquecimento Da mesma forma que nós aquecemos antes de começar, do grave para o agudo o desaquecimento é muito importante, tá bom? Porque é o seguinte, quando a gente canta, nós não cantamos na região da fala Você tem algo super grave, então você atingiu notas agudas Sonho e deságua dentro de mim amanhã Então a prega vocal, ela estica Exatamente, tá? Lembra dos três músculos laringos que eu falei? Tensores, adutores e subidutores? Então esses músculos, eles trabalham Então a gente precisa, para a voz sua agora, voltar no tom da fala A gente precisa desaquecer, do agudo para o grave Para não forçar, ok? Então vamos lá? Vai ser assim, ó Para o agudo grave Esquida do agudo para o grave Eu não gosto, não consigo muito agudo não, viu gente? Vai lá, do agudo para o grave, ó Relaxa, inspira, embaixo Relaxa, inspira, embaixo Relaxa, inspira, embaixo Relaxa, sem tensionar, mais uma Relaxa 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 Silêncio, uma catedral Respira трудo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai resistir, eu sei vai ter que resistir Vai resistir nosso braço Respirando Quem pode evitar Te encontrei no fim Meu coração É secular Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Vou lutar É dezembro Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Não lembro de ver Que o tempo é maior Onde está aqui Me viajar Tão dentro de chegar De você não estar No silêncio Uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Você vai ter que existir Vai existir Nosso grau Solidão Quem pode evitar Te encontrei no fim Meu coração Secular Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Vou dar Se eu disser Foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vem com vocês Mas vem com vocês Seja feira Tá sendo a minha primeira aula de canto Eu não imaginava Eu não imaginava que eu ia amar demais Isso aqui tudo A minha voz pode ser desafinada Mas vocês não imaginava É uma felicidade É uma felicidade de poder entender Cris Bom Sem lisonjeio Sem lisonjeio Você vai cantar e relaxar E relaxar toda a musculatura laríngea Hoje você aprendeu a usar a respiração costa e diafragmática Pra você Muito importante Aliás Pra todos os cantores ou profissionais da voz Aprender a respirar corretamente Então você hoje Conheceu o seu aparelho fonador O seu aparelho respiratório E começamos a trabalhar aí Essa música que você curte Que você gosta Que é catedral Então Não precisa saber cantar Porque assim Vocês perceberam que eu não sei Através dos exercícios De todo o trabalho de vocalização Então aqui Você fez exercícios de Nós trabalhamos os exercícios de vocalizes Que são exercícios para afinação Para trabalhar a voz Então não precisa Então é super legal E você tem uma voz linda Eu adoro os gravos A minha voz é Uh, aguda, né? Nós vamos fazer uma dupla perfeita O grave, o soprano e o contralto Vocês vão ver Vocês vão ficar ligados Logo, logo vocês vão ver Um dueto nosso aí De soprano e contralto Pois é, gente Pra vocês que estão aí Na escola de talentos Que estão com vontade De vir pra cá Ou mesmo pra você Que Ai, eu não quero Partilhar Compartilhar com todo mundo Na escola de talentos Eu quero ter o meu momento Eu quero fazer A aula só minha É aqui com a Cris São todas as segundas-feiras, né Cris? Todas as segundas Temos alguns outros horários também Durante a semana É só ligar e vir aqui conferir E olha Você vai perder o medo, gente Porque eu tinha uma vergonha De cantar Principalmente na frente De um microfone Que vocês não imaginam Mas vocês vão acompanhar Aqui na escola de talentos Junto com todo mundo Que tá aqui A evolução de todos E a minha Como cantora Ai, tudo Mas você tá bem, Ju Você tá bem Pede seu galo que você aguarde Amiga retada Você vai ver, Bebetta O que vai acontecer com você daqui a pouco Nós vamos cantar juntinhas, viu? Bom, gente Eu vim aqui mesmo pra falar Mostrar pra vocês Que tem vontade Vocês Venham aqui Venham conhecer a escola de talentos Venham conhecer a Belipiria Vai ser um prazer imenso Receber todos vocês aqui A Benetinello Bom, Cris Você vai estar lá Não sei se você vai estar lá junto com eles Ele vai estar sozinho Aliás, gente Os erros de gravação Os making off dos dois Tá demais, tá? Fala sério Um beijo no coração A gente vai se encontrar Em breve, né, Cris? Com certeza Com certeza Tchau Até a próxima Olha, como as coisas estão acontecendo rápido Não é mesmo, Cris? Sim Eu só tenho que agradecer a Deus E a todas essas pessoas maravilhosas Que passam por nossas vidas todos os dias Nossos amigos Os nossos professores Os nossos alunos Os nossos parceiros Os nossos patrocinadores E olha Viver vale a pena sim Fazer o melhor Com certeza Dá resultado Não é, Cris? E olha Faça a diferença você também Venha para a Escola de Talentos na BNTV Ligue pra nós E agende uma aula experimental Você vai se surpreender O telefone tá aí na telinha Muito bem, pessoal E logo após o intervalo Vocês irão acompanhar os bastidores Que foi um sucesso aqui na BNTV Para ajudar os alunos da PAI Olha, nós gravamos um comercial aqui Com toda a nossa equipe Alunos, professores Pra ajudar os artistas e arteiros, né? Lá da PAI Os nossos queridos amigos Que fazem a peça Romeu e Julieta Que aliás Foram campeões No estado de São Paulo E agora Eles vão representar O estado de São Paulo Em São Luís no Maranhão Foi um dia emocionante Nós podemos compartilhar com as crianças aqui Da escola Com os nossos alunos Um pouquinho da solidariedade E de fazer o bem ao seu próximo Daqui a pouquinho nós estamos de volta Você vai acompanhar tudo, tudo O que aconteceu Fique ligado Não sai daí O que aconteceu? O!*